Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô, do sol, tá com os ninguém fore Porque a galera do Pantera não é mole Olá, torcedor botafoguense, estamos no ar com o Botafogo News desta semana Aqui pelo canal oficial do Tricolor no YouTube Anote e assine o nosso canal youtube.com.br Para que você receba todas as novidades do Tricolor E a temporada 2016 do Botafogo começou a se desenhar Na última semana, a Federação Paulista de Futebol Divulgou a tabela completa do próximo Paulistão E também da Copa São Paulo de Futebol Júnior O Botafogo já sabe os seus adversários No próximo ano, da Copa São Paulo que começa no dia 2 E também do Paulistão, início no dia 31 de janeiro Tricolor enfrenta o Palmeiras na estreia aqui no estádio Santa Cruz Destaque também para a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano Que já tem os seus 20 clubes definidos com o final da Série B do Campeonato Brasileiro Então o Botafogo já conhece os adversários que vai enfrentar na temporada do próximo ano Para buscar uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro O zagueiro Mirita também renovou seu contrato E está garantido no Botafogo do próximo ano Todos esses destaques e muito mais no Botafogo News que começa agora Botafogo estreia no Paulistão diante do Palmeiras No estádio Santa Cruz que receberá também a visita do Corinthians Já na Copa São Paulo de Júnior, a estreia do Tricolor será diante do Internacional de Porto Alegre Zagueiro Mirita renova contrato e fica no Pantera até o final da temporada 2016 Presidente Gerson Ingrácia vê com bons olhos a tabela do Paulistão do próximo ano para o Tricolor Campeonato Brasileiro da Série C do próximo ano já tem seus 20 clubes definidos Confira as promoções especiais do Pantera Shop para o Natal Vamos pensar, em 2016 o Botafogo parar no Santa Cruz Pelo menos 16 jogos oficiais entre Paulistão e Série C Contra Palmeiras, Corinthians, entre outras equipes tradicionais Comprando ingressos individuais, você vai gastar uma boa grana Por isso, seja bota fanático com planos a partir de R$ 9,90 por mês No plano prata, por exemplo, por R$ 39,90 mensais Você garante entrada gratuita em todos os jogos do Tricolor Desconto no Pantera Shop e na rede de vantagens Além de participar de eventos e promoções exclusivas Seja sócio torcedor, seja bota fanático E com o final de todos os campeonatos brasileiros de todas as divisões O Botafogo já conhece os adversários que vai enfrentar na Série C do próximo ano Já estão definidos, então, os 20 clubes que formarão a Série C 2016 Com o término da Série B do Campeonato Brasileiro Estão definidos os 20 clubes que farão parte da Série C do Campeonato Nacional do próximo ano Com a presença do Botafogo, atual campeão brasileiro da Série D Confiança do Sergipe, Asa de Arapiraca, Salgueiro do Pernambuco, Cuiabá, América de Natal, Guaratinguetá, Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Juventude de Caxias do Sul, Guarani, Portuguesa e o Tombense de Minas Gerais São remanescentes da Série C deste ano e terão a companhia de Mojimirim, Macaé, ABC de Natal e o Boa Esporte de Varginha Que foram rebaixados da Série B deste ano Além do Botafogo, do Ipiranga de Erechim, do Remo e do River que conseguiram o acesso nesta temporada A CBF ainda não confirmou o regulamento da Série C Mas a competição deve seguir os mesmos moldes dos últimos anos Com os 20 clubes divididos entre Norte e Nordeste e Centro-Oeste de um lado Enquanto que as agremiações do Sul e Sudeste ficam do outro As equipes devem jogar em ida e volta dentro do grupo Totalizando 18 partidas na primeira fase Com os quatro primeiros colocados Se classificando para as quartas de final em mata-mata Quando haverá o cruzamento entre as chaves Segundo o calendário 2016 da CBF para o futebol brasileiro A Série C terá 24 datas Começando no dia 22 de maio e final agendada para o dia 6 de novembro Se seguir os moldes dos últimos anos As chaves da Série C 2016 serão as seguintes Grupo 1, Confiança do Sergipe, ABC de Natal, Remo, Cuiabá, América, Fortaleza, Salgueiro, River, Asa e Botafogo da Paraíba Já o grupo 2 terá Botafogo, Ipiranga de Erechim, Mojimirim, Macaé, Guaratinguetá, Juventude, Boa Esporte, Guarani, Portuguesa e Tombense Atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior Já que perdeu a final deste ano No dia 25 de janeiro para o Corinthians por 1 a 0 lá no Paquembu Botafogo já conhece a tabela e seus adversários Da Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano Que começa no dia 2 de janeiro Botafogo está no grupo 9 Que será disputado na cidade de São Carlos E a equipe sub-20 do Botafogo vai estrear na 47ª Copa São Paulo de Futebol Júnior Diante do Internacional de Porto Alegre No sábado, dia 2 de janeiro Às 7 horas da noite No estádio Luiz Antônio de Oliveira em São Carlos Será a sede do grupo 9 Que tem ainda as equipes do São Carlos E do Serrano da Bahia A tabela completa da Copinha 2016 Foi divulgada na última semana pela Federação Paulista de Futebol O segundo jogo do Tricolor na competição Será dois dias após Na segunda-feira, dia 4 Também às 7 horas da noite Contra a equipe São Carlense O Botafogo, atual vice-campeão da Copa São Paulo de Júnior Encerra a primeira fase diante do Serrano da Bahia Na quarta-feira, dia 6 Novamente às 7 horas da noite Ao final da primeira fase Os dois primeiros colocados de cada chave Avançam à segunda fase da Copinha Quando se iniciam os mata-matas A grande novidade da Copa São Paulo de Futebol Júnior Do próximo ano Em relação aos anos anteriores É o número de equipes classificadas Para a próxima fase No ano que vem Os dois primeiros colocados das 28 chaves Avançam à segunda fase Quando se iniciam os mata-matas Confira então os jogos aí Do grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior Primeira rodada será disputada No dia 2 de janeiro Às 5 horas da tarde São Carlos e Serrano E às 7 horas Inter e Botafogo Segunda rodada acontece na segunda-feira, dia 4 Às 7 horas da noite São Carlos e Botafogo E às 9 horas o Serrano enfrenta o Internacional E a última rodada da primeira fase Acontece na quarta-feira, dia 6 Às 7 horas Botafogo e Serrano E às 9 horas da noite São Carlos e Internacional Enquanto o dia da estreia Na Copa São Paulo de Futebol Júnior não chega O Sub-20 do Botafogo Segue se preparando para a competição Já fez 5 jogos treinos até agora Vencendo 5 No último final de semana Botafogo venceu o Ituano Por 3 a 2 na cidade de Itu Neste sábado Volta a enfrentar a equipe do Ituano Na cidade de Luiz Antônio Futebol Júnior Futebol Júnior Bom, e na última semana foi revelada A tão aguardada tabela do Paulistão 2016 E o Botafogo vai estrear no próximo Paulistão Diante do Palmeiras no dia 31 de janeiro Aqui no Estádio Santa Cruz A estreia do Botafogo no Paulistão 2016 será contra o Palmeiras no dia 31 de janeiro No Estádio Santa Cruz será a reedição das quartas de final do estadual deste ano Quando o Pantera perdeu para o time da capital por 1 a 0 no Alianço Par A tabela completa do Paulistão foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol na última semana O Corinthians é o outro grande do estado a visitar o Pantera Um jogo marcado inicialmente para o domingo dia 13 de março pela nona rodada Como não joga contra o Santos nesta primeira fase do Campeonato Paulista Já que ambas equipes estão no mesmo grupo O último jogo contra os chamados grandes da capital será diante do São Paulo Pela 12ª rodada no dia 23 de março no Estádio do Morumbi Como ficou entre os 10 melhores colocados na competição deste ano O Botafogo voltará a fazer 8 jogos em casa e 7 como visitante na primeira fase O regulamento do Paulistão 2016 segue os moldes deste ano Os dois primeiros colocados de cada chave fazem uma quarta de final em jogo único Que será realizado na casa do time que ficar em primeiro lugar A grande novidade é o número de rebaixados para a Série A2 de 2017 Que passa a ser de 6 clubes As datas dos jogos ainda não são definitivas Já que as partidas de cada rodada devem ser desmembradas Como por exemplo para sábados e demais dias da semana Confira então na sua tela os jogos do Botafogo no Paulistão 2016 Pela primeira rodada no Estádio Santa Cruz no dia 31 de janeiro O Tricolor enfrenta o Palmeiras Segunda rodada Botafogo e Novo Horizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi No dia 3 de fevereiro Pela terceira rodada o Botafogo recebe o São Bernardo aqui no Santa Cruz No dia 10 de fevereiro Quarta rodada o Botafogo vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta No dia 14 de fevereiro no Moisés Lucarelli Pela quinta rodada Botafogo recebe o Ituano aqui no Santa Cruz Dia 21 de fevereiro Sexta rodada no dia 24 aqui no Santa Cruz Botafogo e Red Bull Sétima rodada Botafogo vai até Rio Claro no Estádio Doutor Augusto Chibite Filho Para enfrentar a equipe do Rio Claro no dia 28 Oitava rodada já entrando no mês de março Aqui no Santa Cruz Botafogo e Mogimirim no dia 6 Nona rodada Botafogo e Corinthians no Santa Cruz Dia 13 Décima rodada Botafogo vai até o Estádio José Batista Pereira Fernandes Em Diadema o primeiro jogo oficial contra a equipe do Água Santa no dia 23 de março Pela décima primeira rodada no dia 23 de março Botafogo volta a jogar no Estádio do Morumbi depois de 3 anos Botafogo e São Paulo Décima segunda rodada no dia 27 de março aqui no Estádio Santa Cruz Botafogo e Aldaques Décima terceira rodada no Barão da Serra Negra 15 de Piracicaba e Botafogo no dia 30 de março Décima quarta rodada já entrando no mês de abril No dia 3 O Botafogo enfrenta a Ferroviária na Arena da Fonte As duas equipes voltam a jogar aí depois de muitos anos Pela primeira divisão do Campeonato Paulista E encerrando a primeira fase do Campeonato Paulista do próximo ano Botafogo recebe a equipe do Capivariano No dia 10 de abril aqui no Estádio Santa Cruz Vamos pensar Em 2016 o Botafogo parar no Santa Cruz Pelo menos 16 jogos oficiais Entre Paulistão e Série C Contra Palmeiras, Corinthians Entre outras equipes tradicionais Comprando ingressos individuais Você vai gastar uma boa grana Por isso, seja bota fanático Com planos a partir de R$ 9,90 por mês No plano prata, por exemplo Por R$ 39,90 mensais Você garante entrada gratuita em todos os jogos do Fricolor Desconto no Pantera Shop e na rede de vantagem Além de participar de eventos e promoções exclusivas Seja sócio torcedor Seja bota fanático E o presidente do Botafogo, Gerson Ingrácia Garcia Se mostra satisfeito com a tabela de jogos do Botafogo no próximo Paulistão Não obstante a dificuldade que a gente vai enfrentar nesse campeonato paulista A tabela, de certo modo Nós gostamos porque Nós vamos ter o primeiro jogo em casa Podemos fazer um jogo importante contra o Palmeiras Não tem mais aquela penalidade que tivemos Três jogos fora em um campeonato O campeonato desse ano, se não me engano Nós tivemos três partidas seguidas em casa Em 2014 também Aí depois você tem que jogar fora também Então a tabela me pareceu muito bem feita Muito bem equilibrada No que tange as questões do Botafogo Que nós analisamos aí E gostamos sim da tabela Agora, isso é muito relativo Vai depender do nosso desempenho Que eu espero que seja contento Tanto para a torcida do Palmeiras Como também para a torcida do Botafogo O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil E o Botafogo foi campeão da Série D E nós também fizemos só um jogo amistoso E o Palmeiras teve esse último jogo contra o Flamengo Então a primeira partida oficial dos dois times Depois que conquistaram os seus respectivos títulos Nós estamos avaliando isso com muito critério Com muito coisa Pensar As dificuldades financeiras Como todos sabem São muito grandes Nós esperamos sim Ter duas grandes arrecadações Nesses dois jogos E mais uma vez Convidar todo o nosso torcedor A ser um Botafanáticos Antes se dizia que o Botafogo não tinha calendário Então era difícil Como é que eu vou comprar a coisa para Copinha Agora não Agora nós temos O Campeonato Paulista São oito partidas Pelo menos oito partidas aqui em casa Nós temos o Campeonato Brasileiro Que são pelo menos mais nove partidas aqui Se Deus quiser a gente vai conseguir o acesso também Da Série C para a Série B Então nós precisamos do apoio do nosso torcedor Nós temos planos que por R$ 39,90 Vão assistir todos os jogos Imagina só Só agora em fevereiro São quatro jogos em Ribeirão Pagando R$ 39,90 ao mês Fora o desconto Que tem na rede conveniada No Pantera Shopping Quer dizer É uma oportunidade do nosso torcedor Reconhecer o nosso esforço Ajudar o nosso time Veja assim Dos times grandes Entra na internet E dê uma lida nos preços que são praticados Por esses clubes Pelo Palmeiras Pelo Corinthians Pelo São Paulo E compare com o que nós estamos oferecendo aqui no Botafogo O nosso torcedor está sendo privilegiado nesses quesitos Então venha, nos ajude Seja bota fanático E mais um destaque do título do Botafogo Na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano Renovou o seu contrato para a próxima temporada O zagueiro Mirita assinou nesta semana A sua renovação com o tricolor Contrato renovado Graças a Deus chegamos a um acordo E firmamos um contrato durante um ano Até o final da Série C Feliz? Sem dúvida, muito feliz Um clube que abriu as portas para mim Depois de muitos anos Tivemos umas conquistas inéditas para o clube E pessoal Então sem dúvida nenhuma Não tem motivo maior de alegria Sua negociação foi um pouco demorada, né? Por quê? Demorou um pouco Por questões burocráticas, né? Alguns acertos Algumas outras coisas que ficaram pendentes Que a gente precisava acertar Mas graças a Deus Tudo no final deu certo Você se representa na segunda-feira Dia 14 Para o início dos trabalhos Ou não? Infelizmente Não vou poder me apresentar Dia 14, né? Vou enfrentar uma viagem Lua de mel Vou dar uma descansada Me apresento dia 23 Você casa este final de semana agora? Sexta-feira Casa Consiga essa proeza Essa felicidade aí Mirita E a tabela do Paulistão já definida Estreia contra o Palmeiras Como é que você viu Essa tabela do próximo Paulistão E também os times Os 20 clubes que vão disputar a Série C Já definidos, né? É um campeonato muito difícil, né? Mas nos últimos anos Que o Botafogo tem disputado Tem feito boas campanhas Tem chegado entre os 8 melhores colocados E nosso pensamento Não pode ser diferente Temos que respeitar Nossos adversários Mas mostrar a força E o potencial Que o Botafogo possui Como é que você vê Pelo menos Aqueles nomes Que a imprensa vem divulgando O que você vem achando Dos novos reforços Que podem chegar por aí, Mirita? Quanto a isso Eu estou bem tranquilo Porque Sei que O professor E a diretoria Vai tratar da melhor forma possível Com jogadores Que eles acham Que Pode vir para somar, né? Então eu Acredito que isso Só tem a favorecer Nós, o elenco E quem vem Vai vir para somar E Ajudar o Botafogo A se tornar ainda maior Felicidades então Pelo novo contrato E pelo casamento Também do próximo final de semana Muito obrigado Agradeço E boa sorte Para nós em 2016 E a loja oficial Do Botafogo Pantera Shop Que você pode comprar Tanto aqui na loja física Em anexo ao Estádio Santa Cruz Quanto pelo site www.panterashop.com.br Está com ofertas especiais Para esse final de ano Promoção de Natal Do Pantera Shop A gente separou Algumas promoções Para vocês Camisa de treino A camisa de goleiro A polo azul Polo vermelha Polo laranja E a polo cinza Todas da coleção Adidas Por R$ 75,00 Temos todos os tamanhos Do tamanho P ao GG E pode ser feito No dinheiro No cartão Em até 3 vezes Sem juros Temos também Os calções Temos o preto O vermelho E o branco No valor de R$ 56,00 Também na promoção Temos também A novidade Que são A linha infantil Bebê Então a gente tem Conjuntinho Com macacão Comprido Boné Chuteirinha Vestidos Babadores Bóris Toalhinha de banho Tudo para o seu bebê Chegaram também As camisas A branca E a preta Terceiro uniforme Com a estrelinha No valor de R$ 149,90 Esse valor Pode ser feito Em até 3 vezes Sem juros Temos as capinhas De celular No valor de R$ 35,00 Os modelos Do iPhone 4 5 6 O Plus E o Moto G1 E o Moto G2 Então torcedor Chega ao final Desta edição Do Botafogo News E a gente volta Na próxima semana Quando o elenco Profissional do Botafogo Já vai ter se Reapresentado Para o início Dos trabalhos Para a temporada 2016 A gente volta Na próxima semana Fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco Preto nela Vermelho Representa O sangue Por Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu Do meu Brasil Volando Solta Com os que me engordi Que a galera Volando Não é mori Minha Vem Tiv Pelo Vem Jornal do Pelo Jornal do Paso Vem